Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 14 mil. Então dá aquela moral, dá aquela força que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, sem mais enrolação, mentira mano, se inscreve aí, vocês tem 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, isso foi menos de 5 segundos, mas já deu tempo de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Eu tenho certeza mano, se tu gosta do Sidney, tem que se inscrever nesse canal, porque se sair o vídeo do Sidney, pode ter certeza que a gente vai trazer aqui. Enfim, já convido a todo mundo a assistir os outros reacts, os outros vídeos. O canal não é react, mano. Ah Rafael, tu é canal de react? Não mano, eu não sou canal de react. React é um hobby que eu faço, porque eu amo mano, eu amo trap nerds. Enfim, então dá aquela moral no canal, se inscreve aí. E primeiramente né, é o Sidney Scassio nos beats e na voz também, na voz também. Enfim mano, Sidneyzinho manda uns beats e na voz, uns wave trap bolado. Enfim, aí ele trouxe aqui o Piki Conan, wave trap né, Sidney Scassio nos beats e na voz também mano. Enfim, vamos escutar essa delícia mano, porque, nossa, eu já tô assim ó, eu sei que vai ser bom mano, eu sei que vai ser bom. Vamos botar aqui ó, tirar a musiquinha do Mario e botar pra reactzera mano. Então era isso, deixa o teu like, se inscreve no canal aqui, que vocês não vão saber se era depender. E já comenta um outro trap, wave trap dele, seja do Emegazin, VMZ ou outro que vocês curtem, que a gente vai fazer. Comenta aqui mano, é isso aí mano, fala, faz react de tal. Ou então, sei lá, grava um vídeo falando do Sidney. Ah, vai ser legal mano, vai ser legal, beleza? Então, é isso aí, deixa o like pro mano Sidney também, vai no vídeo original dele e vamos escutar. Já curti mano, já curti esse estilo assim. Cidando um beat, é, yeah, botando pra fuder. O clima vai ferver, eu e você. Ey, ey, gunazinha, oh, ey, gunazinha, oh, ey, gunazinha, oh, ey, é só minha, oh, ey, gunazinha, oh, ey. Gunazinha, oh, ey, gunazinha, oh, ey, gunazinha, oh, ey, é só minha, oh, ey. É que seu jeito sensual me deixa fora do normal A vida tá meio banal, você leva o meu astral Origami tão complexo, eu te quero bem por perto Mesmo quando não dá certo, com você tudo é tão belo Só o seu beijo que me instiga, esse teu jeito que me atiça Tá tudo roxo, entra no clima, eu quero a sua companhia Tudo tá tão diferente, o clima ficando quente Eu te abraço e de repente, minha wave você sente Ó vida, você tá cansada de mentira Então aproveita essa brisa, eu sou tudo que você precisa Sei que tudo tá tão mal, e eu cheguei pra te alegrar Eu sou aquele que te ensinou como é amar Perco a noção do tempo, vou pra outra dimensão O alinhamento desse cosmos ou um vulcão em erupção Tá explodindo tudo, nossa galáxia de prazer Um big bang, só de paixão, isso precisa acontecer Conazinha, ah, Conazinha, ah Conazinha, ah, Conazinha, ah, Conazinha, ah, Conazinha, ah, Conazinha Música Galera, mano, é o Sidney Scassio nos beats e na voz também, mano, também Enfim, mano, vou dar aqui meu feedbackzera, mano E voltar pra musiquinha top, né, mano Musiquinha de fundo, né, gente Primeiramente, primeiramente, mano, Sidney Tu sabe que eu adoro teus beats, mano Eu adoro essa malemolência que tu tem E, mano, na moral Tu nasceu pra fazer isso, véi Ai, tu e o MH, mano O MHzinho, assim, ó Eu não sei o que vocês fizeram, mano A química, assim, de outro mundo, beleza Mas falando especificamente da Piquicona Eu vou dar meu feedback Eu gostei da música Mano, ficou legal Mas eu tenho um ponto negativo, mano Esse aqui não tá longe de ser um dos meus favoritos teu, mano Eu gosto do Piqui Porque eu sou o Naruto Não, não é Piqui Narutão, na verdade, né Eu gosto do Sasuke Mano, eu gosto do Sasuke Ficou meio esquisito, né Enfim, mano, eu sou fanzaço, mano Várias, várias wave trap que tu fez aí Eu tenho no celular, eu escuto Eu fico falando Oh my god É muito bom Mas essa, eu acho que tu repetiu muito o Conanzinha, mano Na moral Muito o Conanzinha É legal Fica na cabeça Mas assim, ó Cara, a música tem só dois minutos E tu repetiu muito o Conanzinha Sei lá, mano Assim, ó Ficou legal Mas tu repete muito isso, mano Muito E acaba, tipo, enjoando o decorrer da música Porque tu já sabe que é Conanzinha É, é Daí tu acha que vai ter alguma coisa e tem Conanzinha de novo Mas enfim Eu curti Mas tá longe de ser a minha favorita Então fica aí a dica pras próximas Não repete tanto Sei lá, mano É que, tipo, o Duban ficou legal, por exemplo Do Tô sem coração Sem coração Sem coração Mas eu tô vivo, irmão Tô sem coração Sem coração Sem coração Cara Ficou demais esse Duban Já tá aqui no meu telefone Na minha playlist, mano Mas essa da Conanzinha Eu acho que ficou meio Sabe Eu não preciso explicar demais Mas enfim O cara é sensacional, mano Já deixei meu like aí Galera Muito obrigado pra quem Chegou até aqui Espero que o Sidney Se ele vê Se tu vê, mano Leva pro lado positivo, mano Essa crítica É uma opinião minha também Então Ninguém é obrigado a gostar também Da minha opinião, né Mas enfim Eu achei que ele repetiu muito com a Conanzinha Essa é a minha opinião Eu gostei da música Mas É o feedback Enfim Então deixa o like Se inscreve no canal Que ajuda a gente A chegar aos 14 mil inscritos E era isso Então deixa o like Valeu Falou E fui